Agora vou chamar aqui o Francisco Dietrich, que é o meu curador, e a Juliana Pandolfo, da Tumtum de Caxias, que é a minha produtora lá da exposição em Caxias. E a gente vai fazer um zoom para continuar aqui, mostrando para vocês um dos bastidores da produção pandêmica da minha exposição, que abre no dia 18, lá em Caxias, na Ordovaz. Vamos olhar. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Vamos fazer a nossa reunião pública aqui hoje. Vamos lá. E aí, como é que estão as coisas? Estou super ansiosa para subir a serra, já estão divulgando nas redes, né? Estou adorando. Sim, começou no Face, né? Essa semana. É, não terminamos a semana, né? Essa semana ainda, então. E falou que começa no Instagram também, acho que a gente já tem que lançar no Instagram nós mesmos, porque acho que é mais visível nos stories e tudo mais, né? Boa. Não, vamos fazer sim, sem dúvida. Vamos começar imediatamente. E aí, eu posso tentar adaptar a arte do convite, que ela é uma arte quadrada, para o formato de stories, e daí eu compartilho com vocês. É grande! Ah, maravilha! Tá, boa, boa mesmo. Tá, e aí, assim, ó, vamos por partes aqui no nosso checklist, né? Uma coisa que... E aí, Fran, conseguiu o prazo para quando aí, com as molduras? Eles entregam na... Segundo ou na terça-feira, se eu não me engano. Eu não estou com a nota... Peraí, só um minutinho que tem anotado aqui. Tá. É, segunda ou terça-feira, eles me comunicam normalmente com o WhatsApp, mas mais tarde da terça-feira está entregue. Tá, beleza. Eu acho que na terça eu já vou pegar o carro, mas depois eu te confirmo daí qualquer coisa, e de repente dá para fazer essa mão com o carro. Claro, perfeito. E aí, já deixa tudo no carro, que a gente vai usar para subir. Sim, exato. Tá. E... Bom, legenda, tu tem tudo também aí, né? Sim. Eu vou imprimir aqui na frente, na gráfica aqui do outro lado. Tem uma gráfica muito boa aqui perto de casa, que foi onde eu imprimi os teus documentos e digitalizei as obras para a gente ter para catálogo. E eu acho que, enfim, aproveitando a deixa, a gente tem digitalizado as imagens de praticamente todas as obras que fazem parte da exposição. Dá com pouco é o caso de conversar com a Mona, ver se ela quer fotografar, se ela quer usar essas imagens para a exposição digital. Ou dá com pouco também ela tem a opção de intercalar, mas de fato a gente tem todas as obras digitalizadas em alta, se for preciso. Pois é. O que que tu acha, Juliana? Tem alguma... Eu acho que pode ficar super bom para usar na exposição digital as obras que já estão... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Já estão digitalizadas, né? Manda para a Juliana. Eu acho que sim, acho que a gente conversa com ela. O Francisco também tem um e-mail da Mona. Tem, tem sim. Eu posso mandar para ela, coloco num... Manda todo mundo lá. É só compartilhar o link, na verdade, já está tudo separado aqui. Boa. É legal, porque de repente até eles já vão adiantando o serviço da montagem da parte virtual, né? Quando a gente chega lá já está meio caminho andado, né? Exato. E me diz uma coisa... Bom, e... Tá, e agora a gente tem que pensar na plotagem também, nas letrinhas, né? Do texto curatorial. Isso, eu vou mandar para a Juliana o PDF com isso, provavelmente amanhã eu te mando já, Juliana. Eu queria avisar com vocês os agradecimentos, gente, porque a gente falou sobre isso em outro momento, mas a gente não bateu isso na versão final. Então, eu tenho... Eu gostaria de ver com vocês se querem incluir, se a gente exclui esses agradecimentos que a gente, em geral, coloca no plotter. E, bom, isso aí também a gente pode ver por WhatsApp, assim, depois, né? Porque daí já vai escritinho certo o nome das pessoas, se for o caso, né? Perfeito. Então, bom, eu já recolhi as obras. Tem duas obras que estão na casa dos colecionadores, né? Do Daniel e do Gilberto, da Viviane, daí já peguei. Que são obras que estavam na outra exposição e que não foram substituídas, porque teve um monte, Juliana, que a gente substituiu, né? E que criou novas. Então, vai ter bastante obra inédita aí nessa exposição em Paxias. Que maravilha! Tô louca pra ver! E, Juliana, tu conseguisse o contato com o cara que vai instalar o texto? Sim, eu falei com ele. Ele tá aguardando segunda-feira, então, o texto e vai agendar um horário pra quinta-feira instalar. Maravilha, perfeito. Ótimo, ótimo. Então, tá. Bom, depois eu te mando também o endereço do Airbnb. A gente deve chegar na quarta-feira, meio-dia, que é a hora que dá pra entrar no Airbnb. Daí, a gente descarrega as coisas, vamos comprar alguma coisa pra comer e depois vamos pra galeria. Daí, também, não sei como é que vai ser, se tu já vai ter a chave, se tu vai nos encontrar lá. A Mona falou que nos encontraria 1h30 lá, né? Quer dizer, que ela está lá a partir da 1h30. Eu estarei lá também a partir da 1h30. Ah, a gente pode... Encontra todo mundo lá. De acordo com o horário que a gente chega, a gente ajusta a chegada também, que às vezes pode ser duas horas, a gente tem esse... Claro, com certeza. Tá, então tá bom. Tem mais alguma dúvida, Júlia? Ah, eu conversei com o Beto também, tudo bem, que é dia 18 fazer a filmagem. Ah, que legal. E ele faz a edição também, daí. Perfeito demais. Nossa, muito bom, muito bom. Tá, então, eu acho que está tudo super nos conformes, né? Acho que sim. Tá. Júlia, e como está a questão das bandeiras aí, a evolução disso? Hoje eu vi uma notícia no Pioneiro de que as UTIs de Caxias estão com 90% de lotação. Se existe alguma tendência, perspectiva, enfim, como é que esse assunto está rolando aí? A bandeira continua vermelha, né, essa semana, e a Mesne não vai recorrer, né? Então, vai ficar vermelha até o dia 21. Sim. E eu acho, assim, que está lá no dia, né, na abertura. De qualquer forma, para receber as pessoas individualmente, enfim, com todos os protocolos de segurança, o Ortovaz tem álcool gel, disponibilizar álcool gel, né? Mas aproveitar que vocês vão estar aqui para poder interagir, pelo menos, com algum tipo de público que gostaria de ir, né? Eu acho importante isso. Boa. Perfeito. Porque, como fica até o dia 21, tipo, a próxima informação sobre bandeira 21 já passou do dia da abertura da exposição. Então, daí depois, qualquer decisão que for ser tomada é a posteriori, né? Então, tipo, a gente está dentro de um contexto bandeira vermelha. É isso. Isso. Tá. É, não, é, tá. Mas mal que ainda não é bandeira preta, né? Como no sul. Isso. Exatamente. Então, tem bandeira vermelha. Sim. É, não, mas é, tudo bem. Então, vamos fazer assim, mas eu acho que ok, né? E vai ser legal, porque a gente já grava a visita virtual também, já combina coisas, né? Então, é legal, legal. Não, sem dúvida. É um momento de coroação de um trabalho de meses, né? E de encontro, é quase inacreditável que a gente vai se encontrar. Verdade. Então, tá, pessoal. Então, obrigada aí pela reunião pública aqui para o canal. O pessoal está acompanhando a montagem da exposição. Depois as pessoas vão ter que ir, assim, em grupinhos de oito, subir até Caxias para olhar a exposição. Eu já estou... Vou organizar as excursões. Então, tá. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Adorei. Até logo.